Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu acabei de chegar no Canario aqui, encontrei essa portinha aberta assim, ó Deve ter deixado longe, e não estava nem esse Canario, nem a Canaria, que eu vou pegar agora, né O Canario eu molhei ele e acabei pegando, né E a fêmea, que é esse, estão com dois filhotes, pessoal, né E os dois saíram daí de dentro, eu consegui pegar o Canario E a Canaria tem que estar aqui dentro, né Eu não achei ela ainda, mas eu vou procurar junto Porque eu estou escutando o chamado dela Nela fora ela não está, está escutando o chamadinho Agora eu vou ter que ver se elas estão aqui embaixo Ai, ai, ai que ela ali, ó Parece que está uma sujeira aqui, que eu ia varrer Olha ela ali, ó Como é que eu vou pegar ela, pessoal? Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar compressão nisso aqui Isso aí pode acontecer, pessoal, né Não ter o Canario normal Às vezes você deixa a portinha aberta, né Mas por isso que é bom o Canario, né Eu vou molhar elas Vamos ver se eu sou boa no inimigo, hein Molhei tudo ela Pelo menos agora eu pego Agora eu quero ver ela voar Ai, ai, é assim que eu faço Não é isso que é tão simples assim, né Tá voando ainda, pessoal Vou é o outro lado da área Agora eu pego Agora é que nem pegar filhote Aí, ó Eles não conseguem voar Aí, peguei Ai, graças a Deus Só que susto, hein Não sabe o susto que eu levei Vai cuidar dos teus filhos Que a volta você já deu Ah, que que é isso, hein Ô, Jesus amado Essas coisas acontecem Rapaz do céu Eu tava lá e falei Daqui a pouco eu vou lá no Canario, né Mas eu escutei um chamado diferente, sabe Por quê? Porque esse outro aqui Acaba Que espantando, né Pra quem não é acostumado, né Tem até pessoas Tem um amigo meu O Marcelo Pívaro Que eu fui no Canario dele lá Ele usa Como o Canario dele é grandão Ele usa quatro, cinco, seis Canario solto Pra quê? Pra amansar os outros Porque os Canarios acostumam Entendeu? Acostumam aquele pássaro Voando aqui em cima, né Tá? Mas como os meus não tem costume Então se apavoraram tudo aqui Escutou um barulho diferente Falei Meu Deus do céu Será que entrou o gato lá? Mas não era não Meus gatos não atacam, pessoal Mas tem gato de fora, né E tem uma gatinha minha ali também Que ela é sem vergonha Se ela puder entrar, né Vai saber, né Nunca fiz teste Nem quero fazer, né Rapaz do céu Aí Teve que molhar os dois aí, ó Mas já estão bem E vão cuidar do fiote O susto passou Eu quis compartilhar com vocês Porque às vezes acontece aí Por isso que é bom Ter o Canario, né Aqui é tudo fechado A janela tá tudo com tela, né Pra mosquito não entrar Né Então Deu um susto danado em mim Porque tá Eu limpei aqui ontem, né Eu toquei ontem o jornal Já suja tudo E aqui eu vou dar uma varrida depois Mas eu tava fazendo almoço ali Né Tô até com arroz aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu tava fazendo comida Escutei um chamado diferente Falei Vou lá, né Ver o que que tá acontecendo Aí cheguei aqui O filhote ali tá pedindo comida Até, ó Né Os pais aí Os dois bonitinhos aí Foram passear Né Encontraram a portinha aberta E não quiseram nem sair É pra saber, né Mas é Mas tá bom então Pessoal Um abraço pra vocês aí, tá Foi só um susto mesmo, né Ah Deixa eu voltar Fazer o meu almoço Falar em almoço Um bom almoço Pra todos vocês aí, tá Falar em almoço